Olá pessoal o tema de hoje no canal é matriz de confiabilidade é uma abordagem um conjunto de práticas que a gente vem utilizando ali nos últimos três quatro anos ou cinco anos até que a agrega um valor enorme na melhoria das métricas uma forma de você conseguir melhorar cada um dos indicadores de produção e dar uma melhor qualidade também naquele código que vai entrar em produção só lembrando que o tema do canal o único código que importa é um código em produção gravei um vídeo recente vai estar aqui na descrição para você saber as motivações daquele código que não está em produção a gente não consegue nem falar sobre ele então ele praticamente é inútil até que se vá para produção que a gente comece a realmente tirar indicadores e saber se ele se ele serve ou não o propósito final assistir aí para entender a motivação bom o que é que um profissional prodópsio ele precisa entender o que é que ele precisa antecipar para trazer uma melhor qualidade ao código que está em operação que está causando incidência um código que vai ter algum problema só existem três certezas na vida uma é que a gente vai falecer vamos partir dessa para melhor a segunda que os impostos e os que chegaram e a terceira é incidentes são inevitáveis mesmo que seja uma leve degradação para o cliente final que é um incidente então não existe aplicação com 100% de disponibilidade algum incidente vai acontecer se o cliente usa é porque aquele entrega valor para ele e se ele usa vai ter incidente vai ter degradação às vezes até por culpa de terceiro em algumas vezes você não tem muito o que fazer mas você consegue tomar alguma decisão ser muito rápido em entregar informação para uma área de negócio até para o cliente final e antecipar um conjunto de prejuízos que acontecem com aquele código de produção então quanto mais tempo você passa para atender para descobrir que existe um incidente para fazer o diagnóstico e aquela aplicação voltar aqui é um prejuízo enorme e até um prejuízo que você nem consegue medir na sua totalidade porque é muito difícil medir o tempo que as pessoas passam fazendo o diagnóstico fazendo o trobochurinho necessário para aplicação voltar imagina o e-commerce ali que é um de meia hora uma hora de indisponibilidade aquele custa um dois milhões ali no orçamento diário de captura então você imagina o tamanho do prejuízo que é um sistema tá fora bom dia desses eu fiz uma pergunta ali no linkedin é qual era o conhecimento de observabilidade das pessoas e aí eu fiquei surpreso que surpreso mas também nem tanto que quase metade tem um nível um pouco abaixo da média então vinte e dois por cento inclusive nunca tinha ouvido falar segundo eles e outros vinte e dois por cento é um nível muito básico ou seja meta quase metade das pessoas não se atentam ainda a um tema tão importante tão prós que é a observabilidade e aí eu trouxe esse tema da matriz que eu acho uma das abordagens mais eficientes para a gente falar sobre o assunto e começar sobre esse assunto bom em termos de vida em operação hoje a gente já tem um conjunto de ferramentas um conjunto de indicadores a gente tem um conjunto de operações já bem maduras uma literatura já bem avançada não tão nova assim com a certa previsibilidade de como operar de como medir e como acompanhar a vida das aplicações e produções então você tem vários indicadores ali o livro de a série do google trouxe um uma literatura muito 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 madura eu diria sobre como você deve acompanhar e fazer essa jornada então falta de documentação não tem mas qual o grande problema que a gente tem ainda em resolver isso é principalmente quando acontece o incidente existem níveis de camadas de camadas de camadas de camadas e pessoas e times envolvidos aquilo que a gente chama de response group aquele grupo que vai responder ao incidente é ainda muito complexo você medir vou pegar o exemplo quando você acha que o tempo de diagnóstico o tempo que as pessoas vão demorar a descobrir o que a aplicação levou desde o incidente a voltar a ter disponibilidade e na vida real isso não é verdade porque alguns cenários a aplicação voltou sem ninguém ter tomado nenhuma ação efetiva simplesmente ela voltou isso é muito comum e isso é o pior dos cenários porque se não foi por uma ação do time aplicação simplesmente voltou e o time ainda nem sabe o que causou indisponibilidade pode ter certeza quase em absoluto aquilo vai acontecer novamente e aí o tempo diagnóstico ele se torna maior do que o mttr porque ele segue fazendo o diagnóstico fazendo o que a gente chama de troubleshooting avaliando em cima da dos indicadores que tem nos logs etc para tentar descobrir o que causou aqui esse é um dos problemas principais que a gente vai utilizar matriz de confiabilidade para resolver que é tentar descobrir o mais rápido aonde for problema mas aonde foi no detalhe qual componente para tomar uma ação corretiva seja imediata ou seja posterior para resolver a causa raiz e aí como é só contando um pouco sobre a observabilidade que eu falei assim a literatura define em termos de observabilidade que a gente hoje coleta o que a gente chama de melt né a gente começa a coletar montar e trabalhar em cima de métricas eventos logs e três que são componentes que a gente utiliza ali artefatos que a gente utiliza ali para fazer esse trobochurro essa inspeção do que está acontecendo com o código para descobrir onde é que está o problema hoje a gente tem um conjunto de ferramentas já já é bem avançado em qualquer tecnologia você consegue acompanhar pelo pelo material que você tem de de melt né para tentar descobrir aonde é que tá o componente e ser muito mais rápido então você navega ali no três por exemplo com apoio de logs você começa a perceber o que é que tá diferente o que é que você encontra de problemas para descobrir a causa raiz e levar aquilo fazer um rotifique fazer uma uma evolução para para resolver um super resumão principalmente para quem não é técnico para entender como é no dia a dia que você faz esse trobochurro né essa inspeção dentro do do código tá rodando em produção bom até um vídeo aqui que eu gravei sobre o agilista produtos aonde eu dou a dica de um template padrão que seria o mínimo que você deveria ter em cima de cada serviço eu dou três camadas de prioridade não tem uma prioridade um o que o SRE chama de Golden Sigma são quatro métricas básicas para você começar a detectar a qualidade do serviço em infraestrutura e aí por isso que tem uma prioridade um porque quando isso degrada não tem o que se fazer a não ser resolver diretamente infraestrutura um camada P2 você tem indicadores ali do Dora que é um instituto que o Google incorporou que fez um processo científico descobriu quatro métricas agora cinco atualizaram com availability aonde ele fecha o circuito eu também falei nesse vídeo do agilista produtos sobre sobre essas métricas e ele fecha o circuito e você consegue descobrir ali aonde é que tá qualidade aonde é que tá falhando a qualidade porque se você aumenta a frequência de deploy sem qualidade com certeza você vai aumentar o MTTR vai aumentar o o time de fair rate e assim ele ele se anula e numa terceira camada uma métrica que diz em termos de negócio o que é que é como é que está aquele serviço aqui ela não faz juízo de valor se é bom ou ruim a gente saber como é que está e saber se está piorando ou melhorando não dê essa sugestão aqui minimamente em cada serviço porque ajuda numa camada de tomada de decisão aonde você aplicar os recursos aonde melhorar só que no dia a dia quando você vai fazer o trovochante só ter informações só ter dados e esses dados não não serem subsídios para uma tomada de ação direta eles não servem para muita coisa entre aspas né para resolver aquele problema que a gente vai tratar aqui que é diminuir o tempo de amnóstico melhorar o tempo de recuperação do serviço você precisa sempre que os dados sejam seguidos por um plano de ação e aí quando você tá fazendo um trovochule hoje a gente instrumenta as aplicações já num conjunto mínimo ali de informação para saber o up e o down final dela se ela tá disponível ou indisponível e já tem até um nível um pouco mais rebuscado que é além da aplicação todos os componentes que ela usa se ela já tem acesso se tem acesso ou não se aquela aplicação está com acesso ou não isso já ajuda para caramba mas não é o suficiente mesmo com health check padrão existe um conjunto de erros incidentes para cada componente que você tem de acesso naquela aplicação que fica muito complexo você tentar pensar em todos que podem acontecer porque não adianta só você validar se você conecta ou não a um redis a um post porque erros específicos daquele daquele componente que você tá utilizando como redis eles vão um pouco além se você não valida além de conectar se você tá também conseguindo fazer um set um get é aquela validação em algum momento ela vai falhar ela não vai conseguir pegar realmente o estado a saúde daquela aplicação porque existem outros estados que o componente vai se comportar que você não validou e o cliente vai pegar aquele erro antes de você que é o pior dos cenários quando o cliente pega o erro e ele quem te avisa então tem um conjunto de prejuízo que isso causa o cliente notificar uma área de atendimento que vai acionar o líder técnico que vai acionar o time ou seja interrompeu todo mundo você causou já um prejuízo no seu delivery porque você tirou as pessoas fazendo uma atividade para inspecionar um problema que aconteceu em produção e aí a bola de neve vai vai crescendo esse prejuízo e daqui a pouco se você não se essa qualidade do software vai se degradando vai ficando cada vez pior seu time vai ficando cada vez mais caro e menos eficiente bom e aí o que a gente quer resolver aqui com essa prática da matriz que eu nem cheguei lá é justamente esse ponto não só do diagnóstico diretamente ali para tentar diminuir esse número mas também no fim das contas dá uma agilidade muito forte o seu time e ele não ser acionado ou se for acionado ali numa madrugada ou em algum momento ele resolver aquele problema super rápido e a gente ter ali um time bem mais feliz não acordando quatro horas da manhã né alguns devem é a hora que ele vai dormir inclusive bom esse é o o objetivo tem um papel muito importante e eu vou gravar um vídeo se não tiver ainda sido gravado acompanha o canal segue aqui o canal eu vou linkar inclusive aqui na descrição sobre o papel do Tracker o rastradão papel ali que já tem uns vinte e poucos anos ele foi é popularizado na obra do Kent Beck no primeiro livro de XP em 99 e é um papel que eu tenho desempenhado ao longo da minha carreira inteira e muitas vezes desempenhei como diretor como um manager porque é um papel muitas vezes compartilhado você precisa também ter uma posição ali para abrir portas para destravar as agendas para conseguir rastrear todas as informações e entregar uma informação de qualidade para quem está operando então acompanha o canal segue aqui vê se eu já lancei esse vídeo se não acompanha que eu vou lançar em breve bom bom o que é que o Tracker vai fazer hoje já existe um conjunto de ferramentas bem maduras se você tem um apm de mercado um dos apm famosos já tem ali o que a gente chama de um service map que ele já me dá um mapa de todos os componentes que a minha aplicação utiliza o primeiro passo aqui para começar a desenhar minha matriz porque eu já vou ter uma visão do que é acessado ou não até antes de olhar um código fonte até muitas vezes uma aplicação legada de muitos anos você tem tem componentes que você nem se lembra mais o time nem se lembra ou foi implementado muito tempo atrás que aqueles que implementaram já nem estão mais e aí com um com o service map você consegue já estartar sair de cara assim com um a o desenho da sua matriz com os componentes que você vai mapear primeiro contexto é contexto da aplicação mapeei minha aplicação com todos os componentes dela então já detecto ou todo o desenho necessário de uma transação escolha uma transação mais importante então naquele vídeo que eu falei sobre o agilista prodóps eu priorizo os serviços mais importantes assistir lá para entender a abordagem com esse serviço mais importante para eu começar a mapear já tem todos os componentes mapeados eu coloco aqui numa planilha para observar não só a lista de aplicações e componentes que eu tenho mas também a partir da visão daquela aplicação como é que aquele componente está porque não adianta só eu validar o up e o down eu preciso avaliar imagina um grafo eu preciso avaliar cada aresta ou seja eu preciso saber se aquela aplicação na visão dela ou seja na máquina dela no pode etc ele tem acesso a um redis porque eu já peguei vários tipos de incidentes onde as pessoas mudaram o usuário que a aplicação tinha acesso ou mudar um toque mudar uma uma validação ela perdeu mudar o impede rede tiraram uma regra de rede então existem várias situações que ele pode perder o acesso e aí é quase impossível você cobrir todos os cenários possíveis então com a matriz ele já vai te ajudar que existe um problema naquela aresta e você vai conseguir ali identificar visualmente segundo nível que você desce é mapear o serviço o contexto do serviço quando você vai descer no nível do código vai pedir uma ajuda ali ao desenvolvedor etc é se você não for do time técnico e aí você vai começar a perceber por exemplo nesse cenário aqui que o serviço que faz pagamento pra do 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 pedido ele tem dois provedores mas dependendo do tipo de pagamento ele aciona um ou outro servidor então você começa a dar mais inteligência a sua matriz porque quando você quebra no nível de serviço você começa a perceber que um pagamento via pix ele só tem um provedor um pagamento via boleto ele tem dois provedores e eu preciso saber exatamente qual provedor está fora para ir direto ao ponto e direto com fornecedor inclusive algum tratamento que eu tenho de acelerar com ele para acionar então você começa a dar inteligência a a a sua medição o seu acompanhamento e você consegue ser muito mais acertido no trobochuling porque você vai acionar diretamente o componente que está com um problema no nível de serviço independente como está a lógica da aplicação para você tomar as medidas necessárias e diminuir aquele problema que é o tempo de diagnóstico e aí como é que você constrói isso bom existem várias ferramentas do mercado provavelmente já tem plugins ali no grafana que vão facilitar para você configurar para você criar sua matriz de resiliência não é nada tão simples assim mas praticamente toda a infraestrutura já tem as ferramentas necessárias para fazer isso bom e trazendo uma ferramenta do mercado eu apresento para vocês a evanworks que é do bruno pereira aqui do um dos parceiros do nosso canal tem gravado vários vídeos aqui conosco não é um post patrocinado infelizmente fica a dica inclusive mas é um dos poucos produtos aliás é o único produto que eu conheço que já entrega uma dashboard de matriz de confiabilidade então a ferramenta de observabilidade faz monitoramento de aplicações e dos recursos atrelados já entrega para vocês uma matriz uma matriz desenhada uma matriz muito fácil de ser implantada então fica a dica aí do canal tem os dados do Bruno aqui da Elvin na descrição para quem tiver interesse entre em contato com eles aí tenta uma demo faz uma avaliação da aplicação que com certeza tem ajudado também em algumas empreitadas e algumas frentes e fica aí uma dica de produto do mercado que também te entrega essa matriz de confiabilidade